MÚSICA 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 E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me desperdi-me primeiro dos que estão em minha casa. E ele lhes disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é rápido para o reino de Deus. Agora, abra no capítulo 18 de Lucas, versículo 28 e 29. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus. E não haja de receber muito mais nesse mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Amém? Kaeli, cinco minutos. Graças ao Pai, povo de Deus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Certa vez me entregaram três barquinhos de papel Ah, como eu precisava ouvir a voz do Deus dos céus Dois barcos grandes e um bem pequenininho As vezes a gente se sente bem assim Como um barquinhozinho sem valor Desprezado e humilhado Por muitas pessoas Jesus não escolheu nenhum cruzeiro ou um navio Mas ele usou um barquinho de papel pequenininho Para falar com você Para muitos você pode não ter valor O que importa é o que Deus sente por ti Muitos pensam que tem Mas não tem nem a metade da unção Que Deus te deu Eu vim trazer o recado de Deus Para o seu viver Pare de chorar Chega de sofrer Chega de sofrer Não ouça o que dizem as pessoas Deus já preparou sua coroa Um brado de vitória E todos saberão que Deus é o Senhor Você pode até ser um barquinho De papel e bem pequenininho Deus usa os que não são Para confundir Aqueles que pensam Que são E Ele escolheu usar você Ele decidiu usar você Ele quer te usar Ele vai te usar Ele quer te usar Ele vai te usar Ele quer te usar Ele quer te usar Ele quer te usar Ele quer te usar Para me encerrar Fecha os seus olhos Glória Oh Espírito Santo É Para muitos você pode até não ter valor Mas eu tenho um sentimento forte Por ti Por ti Tem gente até que diz que tem Mas eu conheço a intimidade Que existe entre eu e você Eu vim Desci de um trono de glória Morri pra te dizer Pare de chorar Pare de chorar Chega de sofrer Chega de sofrer Não ouça o que dizem as pessoas Eu já preparei Sua coroa Um brado de vitória Nascerá Todos saberão Todos saberão que eu Sou o teu Senhor Na verdade você É um barquinho De papel e bem pequenininho Eu uso os que não são Para confundir Aqueles que pensam Que são Deixa eu usar você Deixa eu usar você Que a graça e a paz de Cristo Seja contigo em nome de Jesus Esse Esse louvor Ele que compôs Ele tem um CD maravilhoso Deus deu essa lida pra ele Tem tantos louvores dele bonito Meus irmãos Jesus veio a esta terra Para livrar o homem da condenação eterna O homem estava destinado a ir ao inferno Jesus desceu a esta terra para pagar o preço do Éden O preço que Adão deixou A humanidade A humanidade ainda sofre Com a desobediência de Adão Mas Jesus Veio para que essa solução Fosse oferecida Deu a oportunidade do homem Deu a oportunidade do homem reconciliar-se com Deus Ser perdoado Ter o seu nome escrito no livro da vida E ganhar o direito de ir para o céu Assim fez Jesus Assim fez Jesus A Bíblia diz Em Colossenses que Jesus veio a esta terra Na plenitude dos tempos Ou seja Jesus veio a esta terra no tempo de Deus No tempo de quem? De Deus Ele vai Nascer Diga Nascer Eu me lembro Parece que eu estou vendo esse momento na eternidade E o pai falando para o filho dizendo É chegada a hora É chegada a hora De descer E cumprir a missão Aí Não tem outro livro Que fale com mais maestria Com mais clareza Desse momento Do que Filipenses 2 Paulo disse Que haja em vós Filipenses 2 5 Que haja em vós O mesmo sentimento Que também houve Em Cristo Jesus O qual sendo Deus Não teve por usurpação O ser igual a Deus Mas Antes esvaziou-se a si mesmo Assumindo a forma de homem Hã Sendo como Vivendo como servo E sendo obediente até a morte E morte de cruz Pelo que Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome Vou falar baixinho Na época de Cristo Tinha muita gente Que se chamava Jesus Mas o texto disse Deus lhe deu um nome O nome pode ser igual Mas a chamada não Pelo que Deus lhe deu um nome Que estar acima de todos os nomes Para que todo joelho Que estar no céu Na terra E debaixo da terra Se dobre E todo joelho Se dobre Toda língua Confesse que Jesus É o Senhor Para a glória E honra De Deus Pai Olha pra mim Olha pra mim Deus não deu um nome Para Jesus Deu Não transformou Jesus não foi o maior homem Que viveu na terra Foi Mas o texto disse Para a glória E honra de Deus Pai Deus nunca vai te dar algo Para glorificar você Deus nunca vai dar algo Para você Se aparecer Tudo que Ele nos der Não é pra nossa glória É pra no final A glória Ser dele Oh Olha pra mim Deus lhe deu um nome Que estar acima De todo nome Jesus nasce Agora Aonde Ele vai nascer Repita Numa manjedoura Jesus veio a essa terra Deixou de ser Deus Sim ou não? Deixou de ser rei Mas exigiu Que queria nascer Num palácio Nasceu aonde? Deixou de ser Deus Deixou de ser rei Sabe por que Quando Jesus nasceu Na manjedoura Ele não deixou de ser Quem Ele era no céu Porque o lugar Não te faz E nem desfaz você Você quer ver uma coisa? Eu fui a Israel Se você for procurar Conhecer a manjedoura Você não procura a manjedoura Porque a manjedoura É importante Não foi a manjedoura Que tornou Jesus conhecido Foi Jesus Que tornou a manjedoura Conhecida Eu cheguei em Israel Eu fui na Galileia E quando eu voltei Eu estava passando Pelo próximo do Carmelo Eu falei Eu quero ir no Carmelo Mas você está pensando Que eu fui no Carmelo Apenas porque é o Carmelo? Não Eu estou lá Eu fui lá Porque um homem Orou Uma oração De 34 palavras Que não demorou Nem 40 segundos Deus abriu o céu E desceu o fogo E consumiu o sacrifício E o nome dele é Elias Não foi o Carmelo Que tornou Elias conhecido Foi Elias Que tornou o Carmelo conhecido Então aprenda Você é doutor Se estiver debaixo da ponte Tu deixa de ser doutor? Não Você é advogado Se você estiver sentado No meio de uma pista No meio passando os carros Você deixa de ser advogado? Não Não é o lugar que te torna É você que tornará o lugar conhecido Então olha pra cá Independente de aonde Deus te coloca É você que vai fazer este lugar Se tu não der glória Acho que eu já vou até parar Olha pra mim A Bíblia diz que a multidão Foi aonde assistir João? Na cidade ou no deserto? João andava de terno importado? Sapato importado? João andava de perfume importado? Mas o que que João vestia? Pele de camelo E um cinto de couro E comia nem picanha Nem gafanhoto Só comia gafanhoto E mel silvestre Mas porque João Não tinha aparência Era cabeludo Barbudo Não cortava a cabela Há 30 anos Porque era naziril Não tinha aparência Alguém olhava pra ele E disse Essa aparência é de louco Mas quando ele abria a boca Alguém dizia A aparência é de louco Mas a fala é de profeta Oh glória Agora olha pra cá Sabe por que a multidão E eu vi João? Porque João era cheio Da presença do Espírito Santo Eu vou falar da glória Se tu quiser Quando você está cheio Não importa onde te coloca O lugar que você for colocado Ali você prospera O lugar que você for colocado Ali você cresce Oh glória Olha pra cá O que atrai a multidão Não é sua oratória O que atrai a multidão Não é o que você aprende O que atrai a multidão É o que você recebe do alto Porque o que é da terra Fica na terra Mas o que é do céu A terra precisa Oh glória Cadê os crentes Que já estão entendendo Essa palavra Sabe por que os jovens Estão subindo morro Para comprar droga Sabe por que Estão indo Para as boates Para se prostituir Para a pista Para se prostituir Sabe por que Os jovens estão querendo Cocaína As mulheres Homens Para arrumar dinheiro Porque está havendo Ausência De homens E mulheres Cheias Da presença Do Espírito Santo O mundo Precisa de homens Cheios do Espírito Acredita no que Eu vou te falar A igreja Precisa de Cristo Mas o mundo Precisa da igreja Se a igreja Tiver adormecido O mundo Vai padecer Se a igreja Tiver vazio O mundo Vai padecer Porque o homem Sem Deus Não tem força Para sair Da onde está Mas a igreja Na força Do Espírito Santo Tira o fraco Do lugar Que ele se encontra Olha para cá Jesus cresceu Repita Ele nasceu Agora o menino Vai crescer Diga crescer A Bíblia diz Que com 12 anos Ele vai aonde? No templo A Bíblia diz Que com 12 anos O menino crescia Em graça Sabedoria Estatura Diante de quem? Diante de Deus E diante dos? Os homens Olha para mim O texto é claro A ordem é cronológica Jesus crescia Em graça Sabedoria Estatura Diante de Deus E diante dos? Homens O texto não diz Que Jesus crescia Diante dos homens Para crescer Diante de Deus Olha para mim Você nunca vai crescer Diante de Deus Se você crescer Diante dos homens Mas se você Crescer Diante de Deus Você certamente Crescerá Diante dos homens Oh glória Eu vou falar Jesus Eu vou falar Da glória Se tu quiser Quando você está Dentro daquele quarto De joelho dobrado Orando ao teu Deus Tu está crescendo Quando você está Com a Bíblia na mão Lendo ela Você está crescendo Quando você está Renunciando Você está crescendo Oh glória Oh glória Deus está dizendo Antes de eu te apresentar O mundo Cresce diante de mim Vai se apresentando Diante de mim Oh glória Oh glória Agora olha Olha pra cá Olha pra mim Jesus Está crescendo Olha pra mim Ele está crescendo Diante de Deus E diante dos Olha pro trovão Com quantos anos Jesus apresenta-se No templo Com doze Depois dos doze Ele só aparece Com trinta Quantos anos Jesus fica escondido Dezoito Quantos anos Quantos anos Eita glória Olha pra mim Se Jesus Está respondendo A um mestre Sendo interrogado E interrogando Alguém está dizendo Esse menino É um fenômeno E saia onde Ele te vê Eu vou Só que Deus Vai fazer o que? Em vez de deixar Ele aparecer Ele é escondido Você vê a Bíblia Falando depois De Jesus Só fala Quando ele tem Trinta Jesus Jesus só vai aparecer Quando ele já está Grande Aprenda Tem gente que já Viu seu potencial Tem gente que já Sabe quem você é Tem gente que já Sabe o que você O que você pode fazer Só que te viram Agora você está sumido E alguém está dizendo Será que Deus abateu? Será que era fogo de palha? Será que não era ninguém? Aquilo ali era só um fogo de palha Não Tem gente que pensa Que tu está abatido Mas Deus está te escondendo E está dizendo assim Enquanto eles estão pensando Que eu te abati Você só está Você só está crescendo Você não entendeu Jesus sumiu com 12 Mas com 13 Ele cresceu mais um pouco Jesus sumiu com 12 Mas com 14 Ele cresceu mais um pouco Você está escondido Mas não está abatido Você está crescendo Oh glória Eu vou falar Dá glória se você quiser Talvez você não está pregando Aqui igual eu estou pregando agora Você está sentado no banco Não tem teu nome no outdoor Não tem teu nome escalado Para pregar no congresso Embora você não está pregando Mas Deus está dizendo Eu já te dei potencial Eu já te dei um são Agora não é a hora de aparecer É a hora de crescer Vai crescendo Oh glória Quem está te preservando Sou eu Quem está te escondendo Sou eu Oh varão Abre essa boca Para dar glória Para Jesus Você já sabe quem você é Você já sabe o que você tem Jesus vai se apresentar Com quantos anos agora Com 30 E ele vai para onde Ele vai para o Jordão Ser batizado Quando ele é batizado João olha para ele E diz Eu careço ser batizado Por ti Veis tu a mim Aí João abre a boca E Jesus disse Me batiza Para que se cumpra Toda a justiça de Deus Olha para o trovão Para ver se tu dá glória A Bíblia diz que Jesus desce Quando ele desce Para se batizar O céu está fechado Mas quando ele levanta Das águas Aí o céu não está mais fechado O céu está aberto Quando o céu está aberto O Espírito Santo desce Sobre ele E Deus abre a boca E diz Eis aí o meu filho amado Em quem tem toda a minha alegria Olha para mim Enquanto tu tiver De nariz em pé Me olhando O céu está fechado Para você Enquanto tu tiver Achando Que a nariz em pé Vai dar alguma coisa O céu vai estar fechado Mas a hora Que tu descer Quem desce Pode até descer Com o céu fechado Mas a hora Que subir É céu aberto Presença Descendo E Deus falando É céu aberto Presença Descendo E Deus falando Cadê os crentes Que já está entendendo Eu já estou Cente Eu já estive em muitos Países pregando Mas quando eu estive Por diversas vezes Na Inglaterra A Elizabeth falou Uma frase Que eu não esqueço Até hoje Ela disse Um homem de joelho Dobrado Adorando ao seu Deus É mais poderoso Do que um exército Armado até os dentes Oh glória Desce varão Desce na oração Desce varoa Oh glória Oh glória O diabo não respeita Meu anel O diabo não respeita Meu diploma Mas o diabo Respeita O homem que ora Uma mulher que ora Ele respeita Abre essa boca A brota glória Oh glória Oh glória Eita glória Eu já vou falar Deus falou assim Fala pra apacentar hoje Que em 2019 Esse problema Não vai ser resolvido No soco Na bala E nem na fofoca É no joelho 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 olha pra mim Jesus trabalhava em qual local? na carpita com papai e mamãe agora olha pra mim ele sai do Jordão e vai receber o que? a promessa, diga a promessa agora pega quando ele sai dali o Espírito Santo leva ele pra onde? para Odé quem levou Jesus pra lá foi quem? olha pra mim no deserto tinha alguém? olha que coisa interessante quando ele vai receber a promessa do batismo e ser batizado tem a multidão que João trouxe do deserto e se tinha uma multidão na beira do Jordão chamou a atenção dos outros ué, que multidão é essa? então veio outra multidão Jesus está cheio de gente olha pra cá ao redor dele quando ele recebe a promessa mas quando ele vai ser provado cadê a multidão? aprenda uma coisa quando Deus está cumprindo na sua vida o que ele prometeu muita gente quer ficar perto de você mas quando Deus quer te provar cadê eles? agora se tu não der glória acho que eu vou parar agora quem levou Jesus pro deserto foi quem? quem levou? agora pega aparentemente Jesus não estava sozinho lembra no Jordão quem abriu o céu e disse vocês aí meu filho amado quem é que estava lá em cima? o pai quem é que desceu sobre Jesus? o espírito quando Jesus venceu a tentação quem é que chegou e serviu ele? os anjos então pega Deus está dizendo no Jordão tu está com os homens mas no deserto é eu em cima o espírito santo dentro e os anjos te servindo ah se tu não der glória agora acho que eu vou parar Deus está madeira de dizer na promessa que eu te fiz e cumpri é os homens que vão querer estar contigo mas no deserto que eu te levo é eu o filho e os anjos que te acompanham ó varão abre essa boca eu dobrei o joelho e perguntei assim Deus por que o Senhor cumpriu a promessa na vida de Cristo e logo depois levou-lhe para o deserto para ser tentado olha para mim no deserto no Jordão quem é que abriu a boca disse o pai quem é que veio sobre Jesus o espírito e depois quem se apresentou para ele no deserto o de pega sabe por que primeiro Jesus ouviu o pai e depois o espírito santo para depois bater de frente com o diabo Deus está dizendo fica tranquilo antes de eu te apresentar o teu adversário prazer eu vou apresentar o seu Deus eu vou voar aqui hoje eu estou sentindo uma presença poderosa do espírito santo ó glória agora olha para mim olha para cá eu perguntei por que tu levou ele para lá e deixou ele ser provado 40 dias e 40 noites Deus perguntou assim eu levei quem venceu eu falei em Jesus aí ele falou comigo assim sabe por que ele venceu no deserto ele falou no meu ouvido filho jamais levaria você para um lugar sem que eu saberia que tu sairia vencedor dele oh meu Deus meu Deus meu Deus eu vou falar no final quem vai vencer é eu e você meu Deus eu vou falar oh Jesus está reclamando que teus amigos não te ligam mais está reclamando que ninguém bate mais na tua porta Deus está dizendo não foi eles que te deixaram foi eu que te chamei para ficar comigo varão do céu agora olha para cá Jesus sai do Jordão e vai para onde começar um ministério público aonde na Galileia quando ele chega na Galileia ele está revestido ele já bateu de frente com o diabo e venceu agora ele agora vai assumir quem ele é eita dá glória se tu quiser com 29 anos Jesus viu morto e não ressuscitou viu cego e não deu vista viu leproso e não limpou viu gente sendo endemoniada e não libertou porque ele só podia atuar a partir dos 30 até Jesus sendo quem é esperou o tempo de Deus se cumprir se Jesus sendo quem é esperou a hora de Deus chegar porque eu e você também não esperará nós espera aguarde o tempo varão oh glória tem coisas que você está vendo tem coisas que você sabe que está acontecendo mas não é a hora de meter a mão tem coisas que você sabe que está acontecendo mas não é a hora de falar espera a hora certa espera o momento certo e Deus se levantará olha pra mim olha pra mim olha pra mim daqui a pouco o carpinteiro olhou assim pra alguém lembrou e disse vai e apresenta o sacerdote e saindo eles de perto de Jesus ficaram limpos Lázaro vem para fora Bartimeu olhou pra ele e disse o que queres que eu te faça agora é o carpinteiro que está atuando olha pra mim o que queres que eu te aí Bartimeu que eu torne a ele não nasceu cego se ele disse que eu torne ele está dizendo eu enxerguei mas tiraram aquilo que eu tinha me devolve aquilo que foi meu vou falar baixinho tá enquanto Bartimeu estava na beira do caminho sempre tinha alguém pra dar uma esmola a ele mas quando ele abriu a boca dizendo não quero mais esmola eu quero mudar alguém falou cala a boca ele não vai te ouvir tem gente que até está disposta a te ajudar mas não está disposta a ver a sua mudança você me perdoa minha sinceridade sabe que quem mais quer fazer você parar não é o macumbeiro e nem o feiticeiro é gente que carrega uma bíblia na mão igual você você já viu um macumbeiro falar de outro macumbeiro na rede social você já viu outro espírita falar de outro espírita na rede social você já viu um cara do PCC falar de outro PCC na rede social mas você já viu o crente falar de crente acabou até o glória a Deus agora depois dessa olha pra mim mandaram ele calar aí Jesus abriu a boca e disse o que queres que eu te faça para que esse negócio que está cauterizado na sua mente que você diz eu não vou nem pedir porque ele sabe Jesus não sabia que Bartimeu era cego mas disse fala o que tu quer tem que abrir a boca e botar pra fora não guarda aqui não põe pra fora me perdoa sabe por que mandaram Bartimeu calar porque tem gente que até te aceita ver você bem só não aceita ver você melhor do que ela olha pro trovão Jesus não curou ele sim ou não estou te devolvendo só que o cego de nascença era cego de na aí Jesus fez o que cuspiu aonde no chão a Bíblia fala lodo mas no original é barro sabe por que ele é de nascença porque os teólogos dizem que ele não tinha um globo ocular e por que Jesus não pegou na borracha pra fazer um olho um olho artificial Jesus cuspiu aonde no bar Jesus está dizendo e botou aonde no Jesus está dizendo eu não posso fazer um globo ocular em você de outra matéria tem que ser da mesma essência que tu foi criado olha pra mim agora pega quando todo mundo está vendo Jesus fazer isso alguém olhou e disse assim eu não estou acreditando esse magrinho aí porque eu já fui em Israel biotipo dos judeus são muito magrinhos 1,68m 1,70m esse aí que está curando libertando fazendo milagre é aquele que trabalhava na carpintaria quem não conhecia dizia assim quem é esse camarada que chegou agora que está fazendo milagre arrastando multidão chegou agora não sei nem quem está fazendo isso tudo aí quem é ah aí tinha alguém que chegou no meio e disse assim aquele ali eu conheço isso aí eu conheço desde pequenininho vou falar baixinho sabe por que você tem que passar por tudo que você está passando para que você crie a sua história para que depois que você criar a sua história você viva um momento com Deus preste atenção um momento não cria a tua história mas a tua história criará o seu momento olha para mim sabe quem abriu a boca e disse eu conheço ele tem gente que precisa saber o que tu está passando agora porque quando alguém abrir a boca para falar do seu momento quem é ele quem é ela que está andando de carrão aí ele que está tendo isso tudo aí está achando que é o esse cara não sei nem quem está aí dando uma de bom não sei o que quando alguém falar do seu momento Deus vai levantar alguém para contar a sua história oh glória oh glória olha para mim Jesus está curando e quando Jesus está curando a multidão está perto dele por isso que você vai ver a Bíblia dizendo que Jesus é seguido por uma multidão ou uma grande multidão sabe por que? Jesus está fazendo um milagre então a multidão começou a chegar perto dele pelo que ele fazia as pessoas chegam perto de você por dois motivos pelo que você tem ou pelo que você é Jesus está no centro da adoração Jerusalém Jerusalém tem tudo comida casa boa centro da adoração templo Jesus curando quem é que não quer estar perto aí alguém se empolgou abriu a boca e disse assim mestre eu te seguirei por onde tu fores Jesus olhou e botou ele no lugar na hora e disse filho as aves do céu tem ninho as raposas tem covis mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça sabe o que Jesus está dizendo para eles? filho a ave do céu vai para onde quer as raposas dormem aonde querem mas quem me serve não vai para onde quer vai para onde eu mando eita eu vou falar Deus mandou Jonas ir para onde? ele quis ir? nem sempre Deus te manda para onde você quer ir eita glória mas no final tu acaba indo nem que Deus vai te pegar eu vou falar quando Jonas desobedeceu meu Deus Jonas não fugiu de Deus foi até o porto de Jope fugiu para onde? para Tarsis e ele estava onde? no meio do navio quem é que foi atrás dele? quem é que foi atrás de Jonas? diga Deus olha para mim se eu sair para te procurar aqui em Nova Iguaçu é bem capaz Deus te procurar em Nova Iguaçu e chegar aqui e dizer pastor Marco eu não achei um obreiro mas eu vou falar o trovão se sair para te procurar eu posso até voltar sem você mas se Deus sair para te procurar ele não volta sozinho ele só volta quando tu tiver com ele eu vou falar Jesus sabe por que tu não está no tráfico mais? porque Deus pegou você sabe por que tu não está na macumba mais? porque Deus banhou você sabe por que tu não está naquela vida topla mais? porque Deus banhou você tentou andar para lá tentou ser pagodeiro fungueiro tentou ser traficante a coisa toda e não deu certo olha onde você está aqui hoje ouvindo a palavra e sendo o sonho da presença de Deus farão abre essa boca para dar glória a Deus aí rapaz rapaz tem hora que nem para tu ser da macumba tu presta eu sou nascido e criado no evangelho fui nascido me deu uma afastada sete anos que foram muito ruins mas meu pai e minha mãe congregam 51 anos na mesma igreja sem sair de lá são meus exemplos de fé pastor Isaías com híbrido que inclusive pastor Mauro Gregório já pregou na minha igreja ou na igreja que eu congrego aí com 15 anos me deu uma afastada 14 anos afastei 14, 13 anos o que que eu fui fazer com 13 me afastei com 14 fui na macumba conhecer tinha uma macumba perto da minha casa tinha mais de 100 carros na macumba cheguei com os amigos na macumba quando eu entrei na macumba já tinha logo um negoção desse tamanho com uma cauda com um chifre eu falei chega pra cá que é ele aí encostei bem no cantinho aqui encostei bem na pilacha e estava servindo comida aí fiquei assim com medo terrível daqui a pouco começou o zogar era hora dos capetas descer né se incorporar em alguém e começou e bateu mais de meia hora e nada do cão descer daqui a pouco o cão desceu com muito custo incorporando o pai de santo eu não esqueço da voz até hoje eu estou bem no cantinho e falou assim tem alguém aqui que está impedindo dos meus guias dos demônios falou o nome lá desse aqui eu não quero ele aqui meu irmão eu estou bem no cantinho o pai de santo endemoniado apontou o dedo pra mim e disse tira este menino daqui que ele não é nosso ele é do homem lá de cima eu falei eu me expulsaram da macumba nem pra ser macumbeiro eu dava dano mais irmão não tinha dano não tinha como ó glória olha onde você está aqui agora ó é por isso que eu vou falar Jesus tu não nasceu pra ser traficante tu não nasceu pra ser matador tu não nasceu pra ser estelionatário tu não nasceu pra ser cheirador de cocaína fumador de maconha fumador de pela de crack tu foi criado pra ser templo e morada do Espírito Santo ó abre essa boca e vou falar tu vai ser cheio da presença de Deus daqui a pouco olha pra mim pra Jonas Deus disse sai e vai até a Nínive e diga Nínive pra Abraão Deus disse sai pra uma terra que eu ainda te mostro ó eita ali é a natureza da fé Abraão não sabia pra onde ia mas cria naquilo que ouviu olha pra mim imagina os caminhos perigosos que Abraão passou vou falar se tu não der glória Abraão estava andando por quê? pela fé diga pela fé lembra quando teve a briga entre eles os pastores de Ló e de Abraão Abraão disse vamos acabar com o problema pra onde tu escolher eu deixo tu ir e alimentar as tuas ovelhas e o teu gado aí Ló olhou pra onde? pras campinas vederjantes do Jô e pro outro lado deserto Abraão tá falando pra Ló não tem problema o lugar que tu quiser ir eu vou em sentido contrário porque tu escolhe por vista eu tô andando por fé oh glória oh varão eu tô sentindo uma graça de Deus aqui forte ah eu vou falar quem anda por vista tem visão de galinha mas quem anda por fé tem visão de águia olha a visão de águia a ornitologia diz a oftalmologia diz que eu como ser humano enxergo a 300 metros de distância com perfeição só que a ornitologia que é a ciência das águias que estuda as aves diz que a águia enxerga 3 mil metros a sua presa agora pega pra ver se tu dá glória quando a águia enxerga uma presa a 3 mil metros ela tá vendo do mesmo tamanho esse aqui é o tamanho que ela vê esse aqui é o tamanho que ela vê mas quando ela vai chegando perto qual é a realidade eu vou falar tem gente que anda por vista e está escolhendo o que tá vendo aqui mas você tá com visão de águia que tá vendo lá na frente e tá dizendo por enquanto tá pequeno mas eu vou avançar quanto mais perto você chega maior vai ficando oh glória Deus tá mandando eu dizer pra alguém vai avançando oh glória não veja não ande pelo aquilo que você está vendo ande pelo aquilo que eu te prometi ande baseado na minha promessa farão abre essa boca pra dar glória oh glória eu tô com vontade de correr aqui irmãs eu tô sentindo uma graça poderosa oh glória oh glória olha pra cá eu já viajei por diversos países tá ali um César me recebeu a primeira vez quando eu fui na África eu disse assim Deus me leva em todos os países só não me leva na África eu dizia dentro de mim sabe por quê? por tudo que eu via na televisão eu fiquei até com medo e qual foi o primeiro país que Deus me levou? fui 12 vezes ganhei 5.132 almas pra Jesus oh glória fui mordido por mosquito quase morri pouca gente sabe mas só minha esposa e alguns amigos sabe quase morri mas o diabo perdeu a batalha oh glória hoje é minha segunda casa é o país que eu mais amo nem América eu amo assim mas eu amo o meu país depois Angola é o país que eu mais amo gosto de estar lá irmãos olha pra cá às vezes você não vai pra onde Deus quer pra onde você quer mas você vai pra onde Deus manda aprenda porque você tem que ir pra onde Deus manda porque não é não é o lugar não é o lugar que tem que te levar até as pessoas mas é as pessoas que tem que te levar aquele lugar oh glória o lugar não pode ser mais importante não importa ah se Deus me mandar pra França eu vou pergunto o César aí César o banheiro da igreja o que que tinha na porta não corria uma vala uma vala não tinha chuveiro ele é minha testemunha não tinha um lugar pra estar descarga mas sabe o que que me levou ali não foi o lugar foi as almas um dia tá eu dormindo lá tempos depois tá eu e minha esposa em Nova York eu ia pregar numa outra cidade tinha pregado em Nova York e o pastor vai e fala fica aqui hospedado amanhã outro pastor de Boas aí ela falou vamos entrar no quarto e vamos tomar um banho depois a gente desce ela ficou encantada com o hotel não tinha visto quando ela foi lá tirar uma foto do hotel do lado de fora qual era? o Hilton quando você é fiel no pouco Deus sabe te colocar sobre o mundo ela tá lá em Nova Iorque ela falou assim Júnior hoje a gente tá em Nova Iorque mas a gente mora em Nova Iorque eu falei só mudou pouca coisa eita glória outro dia eu tô lá na França com ela e ela tá lá olhando aquilo lá caiu neve eu falei tá vendo aí quando ela casou comigo ela falou a minha família disse que você não tem nada pra me oferecer e eu falei pra eles ele não tem nada mas uma coisa eu vi nele ele tem as promessas de Deus e quando se cumprir eu serei participante com ele junto dessas promessas agora olha pra mim que eu vou finalizar acho que não vai dar nem tempo um disse eu te seguirei Jesus disse quem quer me seguir não vai pra onde quer vai pra onde eu aí o outro Jesus disse assim um disse eu te seguirei o segundo Jesus disse segue-me Jesus disse o que? olha pra mim eu pra ganhar alguém aqui eu tenho que pregar no mínimo uma hora quarenta minutos sobre a graça isso você ainda resiste porque quando eu prego sobre a graça você resiste mas quando a própria graça fala contigo a graça tá andando pela galiléia tá andando pela onde? aí vem André e Pedro mexendo na rede e lavando Jesus olhou e disse deixa as redes e vinde após mim e vos farei pescadores de homem Pedro largou a rede André largou a rede e disse é agora olha pra mim você pode até resistir a graça mas quando a graça fala pessoalmente com você ela é irresistível eu vou falar a graça vai falar com teu pai a graça vai falar com tua mãe vem com teus filhos e a família a tua família esse ano ainda será salva para a glória de Deus oh oh glória olha pro trovão a tua casa será salva para a glória de Deus eu vou falar Jesus tem gente aqui que as suas amigas os seus amigos estão dizendo assim amiga me perdoa eu não tenho nada a ver com a tua vida o cara quando é do mundo tem a linguagem do mundo mano me perdoa eu não tenho nada a ver com a tua vida amiga tu largou aquele cara que te dava tudo tu andava de carro tu tinha um carrão tu comia onde tu queria agora tu tá com esse papo de crente aí tu tá passando luta tá passando dificuldade tu entrou pra igreja largou tudo aquilo aí você fala pra ela assim amiga não foi só eu que larguei foi ele que me chamou oh glória cadê os crentes que foram chamados aqui hoje cadê aqueles que foram chamados aqui hoje agora olha pra mim Jesus olhou e disse assim segue-me e ele disse deixa eu enterrar meu pai aí Jesus olhou e disse aquele aquele deixa que os mortos enterrem os seus mortos ele tá dizendo deixa algo morrer na minha vida pra que eu possa cumprir a chamada olha pra cá tem coisas que não dá pra deixar pra amanhã existe oportunidades que não dá pra deixar pra passar não protela mais maroa não transfira pro pastor marco gregório uma responsabilidade que é sua para com essa conversa viada eu vou parar agora de pregar vou fazer minha faculdade que eu não quero saber mais de pregar eu agora não quero mais saber de cantar porque agora eu vou cuidar da minha empresa olha pra cá você tá abandonando a chamada e deixa eu te fazer uma pergunta no dia que Deus te ungiu ele errou a cabeça ó se Deus deixasse de lado quem tem chamada ele tinha que deixar Jonas de lado ele podia levantar Oséias ele disse o que eu tenho com Jonas vai ser com Jonas não é com Oséias eu vou atrás de você eu vou falar ó volta a pregar faz a faculdade mas não deixa de pregar cuida da empresa mas não abandona a tua chamada aprenda uma coisa não é o que tu tem que te fez ser quem você é mas é o que você é que te fez ter o que você tem então vai pra chamada fica dentro da chamada porque o Deus eu vou falar Jesus o Deus que tirou tudo de Jó é o mesmo Deus dessa igreja aqui então pra que você não fale Deus me deu e ele mesmo tomou então permaneça firme realiza a chamada não pastor eu não posso agora mais pregar pra ninguém que tá fedendo pra não me deixar fedendo outro dia eu vim aqui em Nova Iguaçu fiz uma cruzada há 21 anos atrás eu tomei tiro há 21 anos atrás eu tomei tiro aqui em Nova Iguaçu eu voltei praticamente próximo do lugar que eu tomei tiro quando eu fiz o apelo na cruzada que eu fiz aqui em Nova Iguaçu na praça perto das Casas Bahia as primeiras pessoas que vieram foi mendigas as três me abraçaram a terceira que me abraçou chegou no meu ouvido e disse esse pastor eu sou um pastor presidente eu estou há um mês na rua eu estou aqui por causa de fofoga a minha mulher foi embora os meus filhos foram embora eu não resisti e abandonei tudo mas hoje eu estou voltando porque o Senhor me fez entender que eu não devo olhar para o homem eu devo olhar para aquele que morreu por mim na cruz do Calvário as pessoas que foram tirar foto comigo sabe o que elas falaram os mais chegados Trovão você está com um cheiro estranho eu falei foi necessário a minha roupa fica fedendo para que a alma deles estivesse com o aroma de Cristo Senhor eu também te seguirei mas deixa eu me despedir da minha família tem gente presa a um sentimento que está atrasando a chamada tem até vontade mas está presa em algo sabe que não tem ninguém me olhando aqui dizendo eu quero ser um pregador eu quero fazer a obra de Deus mas essa vida de ganhar dinheiro fácil me prende essa vida de ter duas mulheres me prende de ter dois homens me prende de levar uma vida desregrada me prende olha para mim o tempo está passando e a oportunidade é única assume essa responsabilidade antes que seja tarde demais ninguém que coloca a mão no marado olha para trás é rápido para entrar no reino oh glória olha para mim vou te falar muito sério se você o que te traz você a Jesus for algo que você muito gosta apenas eu vou lá para Jesus curar meu marido eu vou lá para Cristo curar meus filhos se esse for só o sentimento que te traz aqui e nada mais te prender a hora que Deus não fizer o que você pede você vai voltar porque o que mantém relacionamento não são coisas são sentimentos oh Jesus você me perdoa mas se você vem aqui por causa apenas de bens a hora que Deus te disser não tu vai voltar para a vida que tu levava porque eu sou pai e eu sei falar não para o meu filho Deus como pai também sabe falar não para você o que tem que te trazer aqui não é o que Deus te dá é o que Deus é olha para mim e encerra agora até passou aqui acabou último versículo capítulo 18 verso 28 Pedro disse deixamos tudo e te servimos e te seguimos Jesus ele disse Pedro não há ninguém que não deixe pai mãe irmãos filhos bens por mim que eu não lhe darei muito mais nessa terra e também na vida vindoura eu lhe darei a vida eterna olha para cá não adianta se quiser receber do céu vai ter que renunciar se quiser receber uma vida abençoada vai ter que largar a amante vai ter que largar a prostituição vai ter que largar o cigarro vai ter que largar a maconha não dá para ser crente e ser maconheiro não dá para ser crente e ficar com homem dos outros mulher dos outros não dá para ser crente e vir para a igreja com carro BA não dá para vir para a igreja e continuar jogando na mega cena ah trovão vou fazer uma sorte eu tenho sorte você tinha sorte quando estava no mundo aceitou Jesus tu não tem sorte você tem promessa a promessa é maior do que a sorte oh glória cadê os crente que vai abrir a boca para dar glória adeus aí profeta o outro texto diz eu lhe darei cem vezes mais Jesus está dizendo renuncia porque se tu renunciar se o diabo te deu um eu te darei cem vezes mais do que o mundo te deu oh glória olha para o teu irmão e diga assim a renúncia faz o céu te abençoar fica de pé quantos aqui querem ser cheios da presença de Deus meu Deus meu Deus olha para essa pessoa que está do seu lado aí diga assim Deus vai te Deus vai te abençoar pelo aquilo que você abriu mão por causa dele fecha os olhos seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou seu amor seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim e se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor pois eu sei que és aquele que me guarda vai adorando me guarda em teus braços eu meu descanso 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 fecha os olhos seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim e se eu passar e se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor pois eu sei pois eu sei que és aquele que me guarda me guarda me guarda em teus braços eu meu descanso em teus braços eu meu descanso em teus braços eu meu descanso jamais serei um menino e um pregador inconsequente sem ser consciente Deus não vai te dar poder eu conheço não é o evangelho que deixa o pecador entrar aqui dentro é o evangelho que sai pelas ruas becos e valados liberta aqueles que estão oprimidos e traz aqui pra dentro pra que a casa do Senhor permaneça cheia eu quero perguntar apenas uma vez quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo pra fazer a obra então deixa as mãos pra cima porque uma presença vai descer sobre ti uma presença vai te restaurando elimina-se e reva oh filho eu estou cuidando aqui da sua alma oh filho eu estou te renovando oh eu estou aqui para te renovar eu desci aqui hoje pra te encher o Senhor vai começar a renovar vidas aqui agora o Senhor vai começar a encher pessoas aqui eu estou te renovando aqui sinta esse fogo aí alemanar a gachuricalaba oh orecalaba é hoje renova ela Senhor renova ele renova agora 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 Ah! Olha para mim Efésios 6 diz que Satanás e os demônios Estão na região celestial Aponta o dedo para cima porque isso aqui é profético Aponta Grita na autoridade de Jesus e diga Satanás Venho hoje te dizer Se prepara Porque desse culto de avivamento Vai sair pelas portas dessa igreja Um exército cheio do Espírito Cheio, cheio, cheio Cheio, cheio Cheio, cheio, cheio Cheio, cheio 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 Eu perguntei, por que esse demônio está em pé diante dessa copa e está fechando ela? Deus disse, era o laço que já estava preparado para ceifar ele. Mas tinha um joelho. Tem um joelho que está orando pela vida dele e pela vida dela. E eu dei ordem a esse demônio, que ele não vai ceifar a vida dela e a vida dele. Você está aqui, porque Deus trouxe você para salvar você. Eu termino aqui. Você sabia que quando uma pessoa famosa no mundo morre, o mundo faz um minuto de silêncio? Lembra do time da Chapecoense? Quando houve o primeiro jogo oficial no mundo inteiro, em todos os domingos do mundo inteiro, você fez um minuto de silêncio pelos mortos. O mundo faz silêncio por quem morreu. A igreja é o único organismo vivo que pode dar um minuto de glória pelo aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Oh! 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 Ele está vivo! Ele está vivo! Ele está vivo! Jesus está vivo! Ele está vivo! Jesus está vivo! Estou sentindo a presença dele. Abre a boca, profeta! Abre a boca, Maroa! Abre a boca, profeta! Abre a boca, profeta! Segura aí! Quem pode, para a gente finalizar? Que Deus me mate, me mate! Se Ele não falou comigo, o que eu vou falar agora? Muita gente vai chegar em casa hoje E vai encontrar o lar diferente Deus falou comigo assim Fala para o meu céu e para a minha céu Que eu vou mandar essa enfermidade do corpo dela embora agora Quem pode? Vai ser nesses dez segundos Que enquanto você vai adorar A enfermidade vai sair Minha glória vai descendo Quem pode abrir a boca durante dez segundos e dar glória Dez segundos eu vou contar Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Desceu 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 Cheio 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 Canta, 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 canta Pois eu sei que és aquele que nos guarda, nos guarda em teus braços. É o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Tem duas pessoas aqui, duas, no meio dessa multidão, duas, que falou assim, se tu não falar comigo, através daquele homem, eu tiro a minha vida. Eu quero que venham essas duas pessoas aqui na frente, que pensou em tirar a vida ainda essa semana. Duas, vem aqui. Essas duas pessoas, que tentou, pensou em tirar a vida essa semana, vem aqui, porque Deus vai fazer uma obra poderosa na sua vida. Ele falou comigo aqui agora. Cadê essa primeira pessoa? Não esquenta a multidão não, que ninguém vai poder fazer nada por você não ser Deus. Vem aqui agora. Vem aqui. Já deu vontade, já deu vontade de pular, já se matar, de se cortar. Vem aqui agora, Jesus vai salvar você. Cadê a primeira pessoa? Cadê? Oh, glória. Oh, varão, eu sou profeta, eu não sou. Oh, eu sou homem de Deus, eu não sou. Cadê a segunda? Ali, oh. Oh, racalabashuricalabanaya. Eu falei duas e vem as tuas. Satanás vai perder essa batalha agora. Oh, porque no lugar de morte vai vir vida. Não vai ter sepultura aberta. Ele deu ordem para fechar a cova. Ei. Você que entrou aqui sem Jesus. Se você ainda aguenta levar sua vida sem Jesus, saia daqui sem Ele. Mas se você entende que já não dá mais, saia do seu lugar e venha aqui na frente agora. E se reconcilia com Jesus. Porque não é o trovão que está te segurando aqui até agora. Quem está segurando você até agora é aquele que te trouxe. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Venha. Oh, Jesus já começou a salvar. Cadê? Está vindo ali. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? O quarto. A quarta vida que vai te entregar para Jesus. Venha lá. Está vindo ali. Enquanto a igreja está orando, Jesus está salvando. A quinta está vindo ali. Cadê a sexta? A sexta está chegando. Cadê a sétima? A sétima vida. A sétima. A sétima. A sétima. Se eu passar. E se eu passar. Aqui, olha. Olha o outro está vindo no meio aqui. Jesus está salvando. Jesus está salvando. Deus está salvando. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Deus falou comigo assim. Aqui. Tem um filho meu. Que eu não deixei ele fazer uma catástrofe. Ele ia acabar com a vida dele e com a família. Você. Que chegou a colocar a mão naquela arma. E iria fazer essa semana. Eu disse. Acaba o caminho. Mas vou acabar com a dele também. Pessoal dizendo. Manda ele vir aqui. Que a arma agora vai ser trocada. Vem aqui. Eu quero só você. Só você. Essa semana. Vem aqui. Cadê a pessoa? Levanta a mão. Que eu quero saber quem é. Você que quase ia acabando com a sua vida e a dela. Cadê? Vem aqui. A gente vai trocar de arma agora. Cadê? Vem aqui. Cadê? Deus falou comigo assim. Eu não vou entrar muito não. Não quero mais ver sangue. Porque se houver mais uma vez. Eu vou deixar derramar o seu. Você tem que aprender. Que brabo a gente era no mundo. Você vai ter que ser chamado de bobão. E você. Se você sabe quem você é. Você não precisa revidar. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Vem aqui. Está com vergonha? Então é eu que vou sair como mentiroso. Então está dito no altar. Ou eu mentiroso. Se der você derramar mais uma vez um sangue. Deus vai deixar derramar o seu. Eu estou dizendo. Eu vou te dar essa aqui. Isso aqui é profético. Não é porque a Bíblia é profético. Cadê? Vai vir aqui? Então fica registrado. Seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Olha para mim. Não me vem me chamar no canto. Porque é diante do altar. Que se confessa a Jesus. E é diante do altar que você pode negá-lo também. Vai vir aqui? Então fica registrado pelas câmeras. Eu sou mentiroso e Deus verdadeiro. Mas se um sangue a mais tiver. Mas se um sangue a mais tiver. Muitos dessa igreja vão no seu enterro. Não dá tempo mais de viver a velha natureza. Agora é tempo. De botar as armaduras de Cristo. E partir para cima. Está ali. A vida que a gente levava. Era um Magno 357. Uma 45. O dia que eu mais precisei daquele revólver. Ele falhou. Sabe por quê? A vida do crime é desse jeito. Um dia. O diabo bota você atrás do gatilho. Outro dia. Ele te coloca na frente do cano. Foi isso que ele fez comigo. Eu tomei três tiros. Quem conhece arma. Sabe que aquilo não falha. Mas Deus falou com a minha mãe. Eu vou pegar ele. E me pegou. Cadê a Vinícius? Pastor Júnior. Deus está riscando o nome de vocês. Do livro da morte. E está escrevendo o nome de vocês. Hoje no livro da vida. Ei. Hoje. Deus me usou para ganhar vocês. Mas amanhã. Deus vai usar vocês. Para ganhar a vida de outras pessoas. Eu profetizo que vocês serão homens e mulheres. Cheias do Espírito Santo. Vocês terão sede e fome de buscar a Deus. E o nome de Jesus será glorificado. O pastor Júnior vai orar. Para que essas vidas. Sejam escritas no livro da vida. E eu agradeço ao pastor Júnior. Ao pastor Marcos Gregório. E toda esta igreja. Por essa linda oportunidade. Me dá um presente. O presente que eu quero de vocês não é financeiro. Está vendo ele? Meus filhos. Ore por nós. O melhor presente que você pode dar a um outro crente. É orar pela vida dele. Ora pela nossa vida. Lucas Narciso. Meu amigo. Grande pregador. Ore pela nossa vida. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode caloar. Amorcido. Amorcido. Amém.